A Odebrecht está presente em todo o mundo, contribuindo para a construção e o desenvolvimento de diversos países. E onde está a Odebrecht, estão os seus integrantes, que viajam para os mais diversos lugares do mundo, como por exemplo, aqui em Angola. Pensando neles e no grande desafio que enfrentam ao ficar longe de suas famílias, é que nasceu o programa Família na Obra. Sou o Andrés Venal, trabalho na Odebrecht há seis anos e aqui em Angola já são dois anos que eu já faço parte aqui do projeto Capanda, o Ambo. É uma experiência diferente, é um desafio deixar a família e tem que ser por uma coisa que vale a pena profissionalmente para a gente. O meu contato com a minha família é os finais de semana que a gente costuma se falar via Skype, que é o meio mais comum. A gente conta o nosso dia a dia aqui, o nosso cotidiano, é a forma que a gente encontra de substituir a presença que é tão importante para a família. Tem dias que dão um aperto no nosso coração e a gente fica com muita saudade realmente da família. Os responsáveis do programa me procuraram e me perguntaram se eu tinha vontade de participar do programa. Prontamente fiz questão de fazer parte. Eu quero transmitir para a minha mulher que o que eu faço aqui dentro é uma coisa importante para a empresa e agora chegou a minha hora. Prontamente fiz questão de fazer parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Programa Família na Obra nasceu da vontade nossa de aproximar, manter os nossos valores e princípios da filosofia empresarial, até aproximar esses valores da família. Então a rotina dos integrantes no dia a dia do nosso projeto é muito dinâmica, exige muito do comprometimento e dedicação desses integrantes. O trabalho se torna mais difícil por causa do distanciamento da família. Então a gente sentiu que seria interessante trazer a família para o nosso meio, passar esses valores, esses princípios que fazem com que os integrantes, com que a gente se torne tão comprometidos. Quando chega no nosso meio que vê que nós somos realmente uma família, que ao mesmo tempo estamos naquela luta para o alcance dos resultados, mas somos uma família. Então a família fica confortável, ela fica confiante, ela apoia mais em ver que ele tem o nosso apoio, que aquele integrante tem o apoio da família do André. E é tudo diferente, né? A gente imagina uma coisa, chega aqui e a outra é totalmente diferente. Agora eu sei onde ele dorme, onde ele come. É um trabalho muito legal, pelo bem do país, né? Para o desenvolvimento e estou achando muito bacana. Ele está aqui porque ele está pensando no nosso futuro. Então, quero voltar. Esses dias estão sendo intensos, né? Me deu a oportunidade de eu mostrar para a minha família como é que é a minha vida aqui, como é que são as coisas aqui, como é que funcionam as coisas aqui, né? É daqui que eu tiro o meu sustento, né? É daqui que eu consigo criar meu filho, é daqui que eu consigo dar uma condição de vida para minha esposa. O desenvolvimento está acabando, mas foi muito bom. Foi uma coisa que me deu um prazer muito grande, porque agora ela sabe. Aqui é uma vida de trabalho, né? Um trabalho duro, mas valeu a pena. Se tiver uma nova oportunidade, eu vou estar aí de novo. Olha, essa experiência foi positiva, né? Sendo o primeiro a ser contemplado no programa, e me trouxe muita tranquilidade para a minha família vir conhecer, né? O local onde a gente trabalha, as pessoas que a gente convive, a importância da obra em si e um pouco da nossa rotina. E ser o primeiro também foi muito positivo, que a família levou aí uma experiência muito boa. E isso também animou todos do projeto a se programar e também trazer suas famílias aqui para conhecer a obra. Proporciona bons momentos aos integrantes e às próprias famílias. Permite-lhes conhecer uma realidade diferente, uma realidade que, no caso, eu e outros colegas como eu, estamos integrados, mas que eles, portanto, a família não tem o conhecimento da realidade. Gostei muito do convívio que eles têm todos uns com os outros, uma família, todos muitos amigos um com o outro. Gostei muito vir a Angola. Quando ele falava que ia de uma obra a outra, né, de capando ao ângulo, ele sempre nos avisava, né? Quando chega lá, eu ligo e passava uma hora, passava duas, passava três, daí que ele ia ligar. A gente não tinha essa dimensão, essa ideia, que as obras eram um pouco distantes umas das outras. Então, agora a gente vai para casa com essa tranquilidade, né, que a gente pelo menos teve uma visão de como é o desenvolvimento, o trabalho deles, o dia a dia, na verdade, dele. Eu acho que aqui ele acabou formando uma outra família e que a família do Brasil veio aqui para conhecer essa nova família dele. E eu estou muito feliz, estou indo para casa muito tranquila mesmo. Muito obrigada! Na verdade, foi a concretização de um sonho que eu já tinha há muito tempo, que era ter a minha família junto comigo e que elas vivessem aquilo que eu vivo ou tivessem a experiência de saber onde eu estou, as pessoas que me cercam, como é o meu dia a dia. E hoje a minha esposa e minha filha sabem exatamente todo esse trabalho que eu desenvolvo. Quando ela me liga ou quando eu ligo para ela, ela me pergunta onde você está. Eu digo, eu estou no meu escritório, eu estou no meu quarto. E ela consegue visualizar isso porque ela esteve aqui e estão mais próximas de mim, porque elas conseguiram presenciar ou viver aquilo que eu vivo. E depois que elas vieram para cá, a nossa relação foi diferente, foi muito melhor. Essa foi a história de André e de outros beneficiados pelo programa Família na Obra, que em breve terá muitas outras histórias aproximando a família dos nossos integrantes com a família Odebrecht. Eu acho que tem um desafio muito grande, principalmente com a nossa intensa mobilização de pessoas de um país para o outro. É olhar como é que é a questão que a gente também faz com que tomar cuidado com as famílias. Então, cuidado cada vez maior que a gente está tendo. Então, as famílias dos colaboradores, para que a medida que os integrantes vão de um país para o outro, se mobilizem. Eu acho que esse cuidado com a família, como é que a gente dá um caráter até mais família para algumas coisas da TEL. Eu acho que a TEL fala muito da tecnologia empresarial, da gestão do negócio. Será que um dia a gente vai conseguir também fazer com que nossos empresários, nossos integrantes, tenham na vida familiar, digamos assim, e no processo de educação de seus filhos, talvez, a mesma ênfase que a gente dá a eles no trabalho, na educação de seus colaboradores, porque eu adoro, porque eu me preocupo com a educação dos filhos, porque eu acho que eu gostaria muito que os filhos dos nossos integrantes fossem trabalhar na empresa. Eu adoro quando eu vejo filhos e netos de integrantes voltando, são as pessoas mais confiáveis, mais leais que existem.